Um adolescente de 16 anos atingiu um amigo de 13 com um tiro na perna. Ele pegou a arma do pai, os dois fugiram. E tem outras informações sobre o caso é a repórter Laila Pereira. Olá Laila. Olá Marcela, o crime aconteceu no início da tarde desta terça-feira na rua do Aterro, na Betânia. Um adolescente de 16 anos pegou a arma do pai que estava em cima do armário para brincar. Ele acabou atingindo um amigo de 13 anos na perna esquerda. De acordo com informações da polícia, quando eles chegaram no local, o adolescente, autor do disparo e o pai já haviam fugido. A polícia vai realizar uma diligência para tentar encontrá-los. A arma foi apreendida e já foi constatado que ela está com a numeração raspada. O pai vai ser indiciado por porte irregular de arma de fogo de uso restrito e por omissão de cautela. O menor vai ser encaminhado para a delegacia por ato infracional de lesão corporal. A vítima foi encaminhada para o hospital 28 de agosto. Volto com você Marcela. Obrigada Laila e hoje foi a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas. O governador José Melo destacou os principais projetos para os próximos quatro anos. Com os 24 deputados empossados e o apoio da maioria, o governador José Melo deu início aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas e confirmou reforma administrativa que ainda vai passar pela aprovação dos parlamentares. A reforma é muito abrangente e até agora eu ainda não falei de forma oficial, ainda não apresentei de forma oficial a reforma num todo, sobretudo nesta área sensível que é a área de questão de pessoal, de redução de secretarias. Uma coisa eu garanto, qualquer que seja o destino da reforma, os serviços prestados pelo Estado não sofrerão solução de continuidade. Ao contrário, o objetivo da reforma é fazer com que o Estado tenha sustentabilidade econômica. Em tempos de crise econômica em todo o Brasil, ele disse que não há o que fazer. A saída para o aumento nas contas de água, energia elétrica e combustível, por exemplo, seria economizar. Além de tornar o polo industrial mais atrativo. Sobretudo a nossa Zona Franca de Manaus, que agora com os 50 anos se apresenta como uma espécie de sol nascente para os empresários virem aqui, mas para isso nós precisamos, nós governos, precisamos fazer o nosso dever de casa para dar a eles o indicativo de que o Brasil é um país sustentável. Na leitura da mensagem, nesta terça-feira, o governador destacou a educação como prioridade. Entre os projetos, estão duas escolas técnicas nas zonas leste e norte de Manaus, além da reforma e ampliação da UEA e ainda aumento no número de vagas em cursos de saúde. O Estado deve ganhar também novos hospitais. Na capital, a Santa Casa será transformada em hospital infantil para tratamento de crianças com câncer. Com isso, serão contratados cerca de 500 aprovados em concursos públicos. Ele também pretende aumentar o orçamento de 2015 no setor rural. Josué Neto afirmou que não deve ter problemas com a oposição, formada por dois deputados na aprovação desses e demais projetos. Eu tenho certeza de que a resistência, se for tratada de forma política, teremos. Se for tratada de forma técnica, entendendo que esse é um governo que venceu as eleições e é um governo que está aí se debruçando em questões técnicas há quatro meses, com pessoas extremamente qualificadas, não vejo qualquer tipo de resistência. Depois da votação da reforma, que deve acontecer no máximo até o próximo dia 12, a liderança do governo na casa também sofre mudança. Sai Sidney Leite do PROS e entra da Via Almeida do PSD. Tem um bom trânsito com a base aliada do governador. Eu creio que essa boa conversa, a boa convivência e o diálogo vão prevalecer durante o transcorrer da minha presença como líder do governo. A partir dessa quarta-feira, devem ser votados projetos apresentados ainda no ano passado. O dia 23 de fevereiro completa um ano que os camelôs começaram a ser retirados do centro de Manaus. Para a maioria deles houve prejuízo. Já a prefeitura avalia o projeto como positivo. 1.032 camelôs saíram do centro e foram realocados há quase um ano. Agora eles são chamados de microempresários. Mas trocar as ruas pelo ambiente fechado e organizado não foi um bom negócio para alguns. Não vingou, não vende aqui. Não vende nada. Entre estar aqui debaixo dessa coberta, tudo bonitinho, e estar na rua pegando sol e chuva, preferia muito bem estar pegando sol e chuva e com dinheiro no bolso. Na Galeria Espírito Santo, funcionam 308 lojas. Na parte de cima, pouco movimento. Esta senhora tentou vender bombons na loja de roupas para ver se aumentava o lucro. Não vende nada aqui, não vende ninguém. O que eu vou fazer? Dona Maria vendia cerca de 700 reais por dia quando trabalhava na rua. E aqui, o lucro diário é de apenas 30 reais. Quando aparece algum amigo da gente para comprar, ou cliente antigo que é fiel, que nem todos são fiel, né? Aqui a gente trabalha com cartão de crédito, tem toda a facilidade, mas não vende, não vende nada, não sobe ninguém aqui. Por aqui, muitas lojas e restaurantes estão fechados. O PAC municipal oferece poucos serviços. No local onde seriam colocados caixas eletrônicos, não há nada. Um projeto muito bonito. Felizmente, chegou a esse ponto de eles hoje, a maioria das lojas estarem fechadas. Apesar da aparente sensação de prejuízos, a prefeitura diz que o projeto apenas começou e precisa de um prazo para se consolidar. E só depois, os resultados vão aparecer. Em alguns pontos, com relação à prestação de serviço, à infraestrutura que a gente ainda precisa consolidar, mas acredito que isso não tem retrocesso. Pelo contrário, A população entende que ali tem um espaço que é mais adequado para ir fazer suas compras, tem conforto, tem segurança. Acredito que é uma questão de tempo para que a gente possa consolidar as galerias como centro de comércio popular. Para que a movimentação nas galerias seja maior, é preciso que todo o projeto esteja terminado e que todos os camelôs saiam das ruas. Cerca de mil ainda devem ser retirados. Eles aguardam a conclusão das obras em outras galerias. Todos os camelôs passaram por um treinamento para se adequar à nova forma de trabalho. O curso de qualificação deve continuar. Campanhas também vão incentivar as vendas para atrair clientes. Mas, no centro, a saída dos camelôs divide opiniões. O que você acha dos camelôs terem saído aqui da calçada do centro? Eu acho que ficou melhor, né? A gente tem livre acesso para passar. Mais espaço? Mais espaço. A gente não consegue mais, tem que se locomover até um camelódromo, né? Então, ficou ruim um pouco, né? Quem anda pelo centro tem mais espaço nas calçadas. Sem bancas e carrinhos é possível ver melhor as vitrines das lojas. Resultado positivo para os comerciantes. Digamos assim que melhorou 100% em termos do público poder andar melhor nas calçadas, da visuabilidade das lojas. Para muita gente, o visual melhorado nas avenidas e a tranquilidade foram os maiores ganhos até agora com a saída dos camelôs. O Jornal em Tempo dessa terça-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede agora que são 17 horas e 43 minutos na capital amazonense com imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri, lá em frente ao Colégio Solon de Lucina. Nesse momento, o trânsito flui muito bem, tudo tranquilo nesse início de noite. Amanhã começam as aulas em muitas escolas e também em muitas universidades. Vamos ver como é que vai estar o trânsito amanhã. A gente se vê 5h15. Até lá!